Olha só, dois comunicadores de Santa Luzia na região metropolitana denunciam que foram agredidos durante o exercício do trabalho. Registraram um boletim de ocorrência, procuraram o sindicato jornalista de Minas e esperam agora por providências e justiça. Vamos ver. As imagens foram feitas durante um protesto na prefeitura de desabrigados da chuva. Em determinado momento, uma comunicadora da cidade questiona a presença de três pessoas que seriam contra a manifestação. O de boné, o que está com esse escrito de vermelho e essa senhora aí de blusa amarela. O que eles estão caçando confusão com a gente? Em seguida, a comunicadora foi agredida. Olha, você não faz isso. Você é doida, mulher. Pra que você me agrediu, mulher? Você me agrediu? Viviane era quem fazia o vídeo ao vivo pela internet. A confusão, ela se inicia com uma discussão dos três, das três pessoas envolvidas com o jornalista paulista. O GM pede pra recolher nós dois, porque só tinha eu e o paulista lá, né, fazendo a filmagem local aqui de Santa Luzia. Aí eu me exalto e falo que não, que não vai levar nós dois. Aí acalma-se o ânimo e aí a mulher de blusa amarela passa a fazer uma nova agressão aos munícipes. Depois da agressão aos munícipes, aí passa a ser agressão a mim. Viviane diz que foi agredida mais de uma vez. A mulher de blusa amarela, ela já vem em minha direção com a sombrinha, né, guarda-chuva, e já começa a me disserir golpes de sombrinha nesse braço. E o de blusa preta, que começou a agressão em mim com escrito de vermelho, ele retorna na minha direção me deferindo tapas. E o de piercing, que é o funcionário da prefeitura, ele estava aqui do meu lado atrás, me empurrou. Nessa hora eu tinha posicionado o meu tripé no chão, ele chuta o meu tripé, o meu tripé cai no chão. A minha câmera também, que é o meu celular, a mulher de blusa amarela, ela pisa no meu celular, pisa e destrói. E o de piercing, ele destrói o meu tripé, com muita vontade. Depois o de piercing ainda, tudo muito rápido, vem aqui no meu ouvido aqui e fala, agora eu quero ver as suas provas. A comunicadora ficou com dores no braço e está usando uma proteção. Ela fez um boletim de ocorrência e uma reclamação no sindicato dos jornalistas. Os jornais e os canais locais aqui de Santa Luzia foram representados por cinco representantes, cada um com a sua página, uns são imprensa mesmo, outros são só canais de comunicação, que é o meu caso, né. E a gente foi recebido muito bem lá pelo vice-diretor, o Daniel. E esse jornalista da cidade diz que também sofreu agressões verbais do mesmo grupo de pessoas. E vieram para cima de mim, com intimidações, me empurrando, né, e eu tentando sair sempre do foco e prestando atenção para que não tivesse nenhum atrito, nem a pessoa comigo e nem eu as pessoas. Todo mundo viu que a gente estava desde as seis horas da manhã ali fazendo um trabalho jornalístico, imparcial, inclusive. E quando eu vi que o foco seria acabar com as nossas filmagens, eu até saí fora do conflito para que não alterasse mais a questão que estava acontecendo na hora. Segundo a Polícia Civil, todos os envolvidos na agressão foram ouvidos e assinaram um termo circunstanciado de ocorrência. O caso será enviado à Justiça.